E dois operários nasceram de novo em contagem. Eles sofreram uma descarga elétrica de altíssima tensão, foram atingidos por uma explosão e ainda passaram mais de quatro horas presos no alto de um guindaste a 15 metros do chão à espera de resgate. A nossa equipe acompanhou com exclusividade o trabalho do Corpo de Bombeiros. A movimentação dentro e fora da empresa era intensa. Bombeiros e policiais militares isolaram o local. Eles procuravam alternativas para resgatar dois homens que estavam presos numa espécie de cesto, no alto de um guindaste, a 15 metros de altura. Os operários trabalhavam na instalação de uma placa na frente do galpão, quando o objeto encostou nos fios de alta tensão. A descarga elétrica foi tão forte que provocou uma explosão. Parte da região teve queda de energia e um dos operários se feriu. O ferimento foi causado pela explosão, mas, felizmente, eles sobreviveram a uma descarga de altíssima tensão. Nem os bombeiros acreditaram que as vítimas estavam vivas. Uma descarga de 138 KV, que a gente considera de alta tensão, aqui foi 100 vezes mais. Uma experiência assim que eles nasceram de novo. Lá em cima, os operários pareciam tranquilos. Eles ficaram boa parte do tempo sentados. À uma da manhã, quase quatro horas depois do incidente, o caminhão com a plataforma elevada dos bombeiros se aproximou do guindaste. Um funcionário da CEMIG e três militares subiram. O técnico da companhia de energia usou um equipamento tipo gancho para acessar a rede de alta tensão. Em seguida, já com mais segurança, ele usou as mãos para enroscar um emaranhado de cabos em um dos pontos do poste. Considerando o quadro estável das vítimas, o Corpo de Bombeiros prezou pelo máximo possível de segurança. Então, a gente teve que acionar a companhia elétrica para desligar a rede de alta tensão. Não bastando isso, fizemos o aterramento da rede e ainda assim, mesmo com a rede desenergizada e aterrada, fizemos o resgate com ele, evitando ao máximo a aproximação da rede elétrica. O trabalho de resgate começou na sequência. Três bombeiros subiram na plataforma e foram até o cesto. Eles conversaram com os homens, entregaram capacetes e amarraram um cinto em cada um. O primeiro operário foi puxado por um dos militares, que estava sentado. Depois, os militares voltaram e retiraram o outro. Os dois desceram caminhando. Luciano Alves Oliveira, que saiu primeiro, não teve ferimentos e foi embora depois de conversar com os policiais. Já o colega dele, o Elton Fernando Alves, recebeu os primeiros socorros ainda na ambulância. Ele teve algumas queimaduras no rosto, nas mãos. A princípio, pela explosão que teve da descarga elétrica, não pela descarga elétrica em si. A plataforma em que a dupla trabalhava foi alugada para fazer o serviço na empresa tacadista, de artigos de papelaria. A descarga elétrica na plataforma queimou todo o sistema elétrico, houve vazamento do óleo da plataforma, e ela ficou inutilizável. A empresa de companhia elétrica vai manter a linha desenergizada para amanhã, pela manhã, eles retirarem a plataforma daí. As causas do acidente vão ser investigadas. Sabe aí a polícia civil ou algum competente averiguar o que aconteceu. A gente veio para fazer o resgate.